Boa tarde, Sr. Josivan de Souza Costa. Boa tarde. Sr. Josivan, você foi arrolado como testemunha ou foi o acusado? O senhor Domingos, né? O acusado Domingos, Martins da Silva, certo? Nós vamos fazer algumas perguntas ao senhor, mas antes gostaria de saber se o senhor tem alguma relação de parentesco, amizade íntima ou inimizade com alguns acusados? Nenhum. E com alguma das vítimas? Também. Eu vou fazer algumas perguntas, o senhor está obrigado a responder, o senhor não pode mentir, pode ser preso para acessar o que você quiser. Inicialmente o senhor responderá as perguntas da defensora, que representa aqui o senhor Domingos, depois os outros dois defensoras e por último, se necessário, o Ministério Público poderá também inquirir. Doutora, fica à vontade. Tá. Doutora. 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 É assim, como eu estou te falando, às vezes a gente via ele dirigindo, via ele na loja, via ele na rua. O senhor tem conhecimento de quem era responsável da investigação dessa loja do local? Não. Tem conhecimento de quem era proprietário, dos nossos proprietários da loja? O proprietário do povo que eu saí era a dona Marquinelli. Só ela? Certo. O senhor é um convívio que ele iniciou, seu domínio é participante da vida desses consórcios? Não. Só a diferença. Então, eu vou ter. Seu domínio, boa tarde. Roberto Avelar, pela defesa de Jorge, a Alineza, a Carolina e a André Lina. O senhor, uma vez, como cliente da Alineza, o senhor presenciou em sorteios, ou mesmo na loja, o senhor Jorge trabalhando na Alineza? Não. O senhor presenciou em sorteios, trabalhando na loja, a dona André Lina. O senhor tem conhecimento de que os problemas que a empresa começou a enfrentar foi depois que ela foi vendida pela senhora Marquinelli, para outras pessoas? Tem mais perguntas? O senhor, o senhor, quando foi cliente da Alineza, o senhor já viu a dona André Lina participando da loja Alineza Carlinho? Eu vi ela na rua, fazendo algumas vendidas, né? Tá. E dona Giovanna? Giovanna? Ela está parada? Tá. Vou tomar? Sem perguntas. Pode ser.